E o Du finalmente chegou na fazenda, junto com o Pitoco e com o Neno, mas uma coisa que eu destaco aqui é como esse Pastor Lívio e até mesmo o Padre Lívio lá atrás, como eles gostam, apesar que são dois personagens, mas são os mesmos personagens, mas como que eles gostam, eles amam uma fofoca, como eles adoram entrar numa intriga. E bem que o Padre Santo já tinha avisado ao Pastor Lívio lá no início da novela, para de se meter onde você não é chamado, porque você acaba só se metendo em confusão. E não é que o homem levou os guri, os piá, que estavam ali procurando José Inocêncio pra fazenda do painho? Aí eu fico te perguntando, imagina só se o Du quisesse fazer algo contra a Teca, contra a vida da Teca, o responsável seria quem? Se não o Pastor Lívio, ele foi muito irresponsável, isso sim na minha opinião, de levar os garotos até lá. Do mínimo, ele teria que primeiro ter conversado com a Teca, pra aí sim depois revelar o paradeiro dela. Achei bastante desnecessária essa situação do Pastor Lívio, mas a gente já vai falar sobre isso, porque a gente vai analisar todo esse capítulo da novela Renascer. Vocês viram, né, que a Azinha já tá de olho na Joaninha, mas a Joaninha é casada, hein? Não dá pra ser agora, mas quem sabe mais pra frente. Bom, mas antes de começar a falar sobre isso, a gente tem que fazer aquele convite que eu faço todo vídeo pra você. Se você não é meu inscrito, se inscreva no canal, afinal, aqui, todo dia tem vídeo novo sobre a novela Renascer. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado. Ah, e não esquece, né, não esquece do seu gostei, porque você sabe, né, o seu gostei me ajuda demais, ajuda demais também o canal a crescer. Afinal de contas, o vídeo vai chegar cada vez mais longe e o YouTube vai entender que você tá curtindo bastante esse vídeo. Então, bora falar sobre o último capítulo da novela Renascer. Que começou justamente com os rapazes chegando lá no barzinho do Norberto. E aí eles começam a conversar, e aí? Vocês conhecem um tal de Teca que mora aqui, José Inocencio, não sei o que, ele tem dois filhos que são doutores? É claro que o Norberto, ele é mais safo, ele não gosta de se meter muito nas tretas. Ele gosta de ficar sabendo, ali meio fofocando, mas ele se mete em algumas confusões, mas depois ele meio que se arrepende. Já o pastor Livio ficou com os olhos esbugalhados. O Bento logo sacou, mas falou, eu não vou levar mais problema lá pra fazenda, porque eu acabei de ser expulso dela. Então, não dá pra mim fazer muita coisa. Sabe o que é curioso? É que lá em 1993, talvez essa chegada do Pitoco e do Neno até a fazenda demorou um pouquinho mais. O processo foi um pouco mais demorado. Tanto que eles pararam em uma outra fazenda e eles sacaram que não existia como eles acharem a fazenda através apenas do nome Painho. Que era justamente como eles conheciam o José Inocêncio na época. Nós estamos procurando a fazenda de Painho. Painho, que Painho, velho. É um que tem um filho chamado Zé Venâncio e outro Zé Augusto. Então, ela teve uma construção muito maior em 1993. Aqui, logo eles já chegam e já encontram lá o bar do Norberto e logo eles vão estar na casa do José Inocêncio. Lembrando mais uma vez que em 1993, o Du jamais foi pra fazenda do Painho. Até porque o Du estava preso e mais futuramente vai morrer. Como eu já disse aqui várias e várias vezes, o Du lá em 1993 existia. Porém, não teve nenhum ator fazendo o papel do Du. Afinal de contas, em apenas dois momentos o personagem aparece. Uma vez ele está de costas e na outra vez, quando a Teca está vendo TV e ele vai de arrasta pra cima. E o Pastor Lívio, como um belo fofoqueiro, foi levar os garotos pra fazenda. Pra felicidade da Teca, que estava morrendo de saudade. Em especial do Pitoco e do Neno. Porém, quem não gostou muito daquilo foi justamente a Bubba e o Guto. Afinal de contas, eles sabem que a casa deles pode cair a qualquer momento. E quando ela vê o Du, aí sim que as coisas começam a piorar. Sabe que eu fiquei bastante ressentido pela Teca? Porque a Teca estava toda feliz quando viu o Du. E o Du não mostrou muito assim uma reação tão boa quanto da Teca. Afinal, ele só foi lá com um único objetivo. Extorquir a Teca. O único objetivo que ele quer é ganhar um dinheiro em cima da criança. Eu fico comendo essa parada. E aí a gente vê o quanto ele é egoísta. Já que a Teca está fazendo tudo isso pra que seu filho pelo menos tenha um futuro. Coisa que ela, até pouco tempo atrás, não tinha. Enquanto isso, o Du está nem aí pra isso. Enquanto isso, o Du está nem aí. Só quer saber dele, só quer saber do futuro dele. Eu até entendo que o Du teve uma vida bastante difícil. É até difícil a gente julgar não estando na pele dele. Afinal de contas, ele sempre viveu na rua. Teve uma família bastante problemática. E agora, de repente, ele acha que encontrou algo que pode tirar ele de toda aquela miséria. Porém, a gente está falando do pai da criança. E mesmo ele sendo o pai da criança, ele não quer saber do futuro dessa criança. Ele quer saber apenas do futuro dele. Não é à toa, né? Que lá no início da segunda fase, ele queria abortar o filho da Teca. Mas agora ele quer se pagar de pai. Quer dizer, pai não, né? Porque ele só quer o dinheiro que a criança possa render. Até porque a Teca já está na cabeça dela que essa criança já é do José Venâncio. Ou seja, a mentira já está bem enraizada. Apesar de que Bubba e Guto querem contar toda a verdade pro Painho. Imagina só como que vai ser essa cena quando o Painho descobrir tudo. Bubba e eu, a gente conversou e acha melhor contar toda a verdade pra meu pai. A verdade é que esse moleque é do Venâncio. Rio José Bento, hein? Depois de ser expulso da casa do Painho, tá sem dinheiro, tá quebrado. Mas está muito apaixonado pela professora Lu. Lembrando que lá em 93, ele também gostava da professora Lu. Mas tinha atitudes bastante escrotas. Como eu mostrei no vídeo de ontem. Onde ele agarra a professora Lu no carro e força ela a dar um beijo. Dessa vez, não. Ele é bastante respeitoso com a professora Lu. Não que ele não seja o mesmo falastrão falcatrua como na primeira versão. Mas dessa vez, a professora Lu impõe respeito. E o José Bento não é louco de fazer a mesma coisa com a atual. E por isso que ele decide simplesmente pintar a fachada da escola da professora Lu. Que já era uma vontade dela há algum tempo. E pra isso, ele tá sem dinheiro. Como comprou a tinta, foi lá e pendurou na conta do pai. Com licença, tchau. Não há casa e não tem umas latinhas de tinta pra vender aí, não é? Independente de quem for comprar. Pois então, vou querer umas quatro latas. Pode separar os rolos também e pendure na conta de pai. Sempre dando o seu jeitinho. Lembrando que em 1993, a professora Lu foi junto com José Bento lá em Liels comprar essa tinta. Lembra? Eu até mostrei que houve o merchan das tintas Renner. E não tinha muito a ver com esse momento da novela. Lá atrás, ele já tinha comprado alguns capítulos atrás essa tinta. E lá, ele também meio que usou o dinheiro do paiinho de forma escondida. Agora, vocês podem falar qualquer coisa do Tião. Só não pode falar que o homem não gosta de trabalhar. Mas se o senhor precisar me ajuda? Você perdeu o pai, quer parar. E aí, Liana, cada vez mais próxima do Egídio. Será que vamos ter a dupla de vilões se aproximando? Pois bem, em 93, eles terminam a novela juntos. Quer dizer, não terminam porque o destino dos dois não são, assim, o mar de flores. Mas eles têm um relacionamento em um determinado momento da novela. Porém, em 93, no capítulo equivalente, nessa altura, a Eliana estava chegando em São Paulo com o Damião. E mostrando a cidade pra ela. Sabe o que parecia? Parecia até cena de Crocodilo Dante. Não me lembro. Eu acho que é Tandy, Dandy. Enfim, vocês sabem qual é aquele filme australiano, né? Então, porque o Damião chega na cidade grande, vai trocar sua roupa, mas ele é todo ogro, não conhece a tecnologia, tecnologia da época. Então, tem umas cenas meio hilárias, algumas brigas, algumas confusões. Mas parece que é um homem do mato, né? Já que ele viveu sempre na área rural, foi conhecer a cidade grande. Essa coisa tá me... Tá me engasturando o pescoço de ajo. Depois você se acostuma, calma. Não sei pra que tanta tranqueira. Deixa de coisa, Damião. E a Joana, hein? E a Zinha, hein? Tá de olho na Joana, hein? Já começou a mostrar interesse, mas a Joana é uma mulher casada. Vamos se lembrar muito bem disso. Então, de repente, só vai acontecer algo quando o Tião ir de arrasta pra cima. Eu não acho que a Zinha vai ter algo com a Joana, com ela casada ainda com o Tião. Porque o autor sabe que pode ter aí uma rejeição do público. E eu acho que ele não vai querer isso nesse momento. Eu mesmo não escolhi nada. A única coisa que eu tô... Ah, tô falando que é porque é uma mulher muito bonita. Você olha assim, é uma mulher muito bonita. E o pastor Livio decidiu passear com os garotos Neno, Pitoco e Du pela fazenda. O Neno e o Pitoco ficaram amarradão. Em conhecer a fazenda, conhecer um outro mundo. Estavam completamente se divertindo. Enquanto isso, o Du tava com a cara fechada, pensando o quanto ele poderia ganhar do filho da Teca. Vocês querem conhecer todo o trabalho que é feito com o Cacau aqui na fazenda? Claro. Bora lá? Bora. Bom dia aí, meu trabalho. Tá lindo. Tá lindo, tá lindo. E quando ele acabou respondendo José Inocêncio, o homem ficou pé da vida. Imagina que esses meninos vieram do Rio de Janeiro até aqui de carona, só pra encontrar a Teca. E foram bater justo aqui na minha fazenda. Agora deixa eu perguntar pra vocês. Você acha que a Mariana tá certa em cobrar o José Inocêncio por ter deixado o espiar, os meninos, né? Os garotos ficarem lá na casa deles sem avisar a Mariana? Afinal de contas, a Mariana é a esposa do José Inocêncio. Você acha que ele fez certo ou não? Ou porque a casa é dele e ele não teria que avisar a Mariana? Ou, como ele é casado, ele tinha a obrigação, sim, de avisar a Mariana? Comenta aí, eu tô muito curioso pra saber sua opinião. Você me bota três dias conhecido pra morar aqui dentro de casa sem me perguntar. E você tá querendo explicação, Inocêncio? Quer dizer que se eu tivesse lhe consultado, tava tudo certo. Bom, vou ficando por aqui. Vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui, caso você tenha interesse de assistir. Então, até a próxima noveleira. Os cedentos por spoilers, fui!